E vem aí a Inventum 2024, o maior evento multissetorial de inovação do Paraná. E no Insights e Soluções desta sexta-feira, falaremos sobre a preparação e a programação da feira, que será realizada de 5 a 9 de junho em Pato Branco. Até sexta conectados, espero vocês! Legenda Adriana Zanotto